Agora vamos relaxar com uma música Antes de começarmos com a música Vamos aprender a palma A palma é só um dois, três A palma é um dois, três aqui Aqui Agora a palma Agora a palma é um dois, três aqui Agora, pessoal Oi, parou a palma Agora vamos pegar a música Agora é o seguinte, vem aqui Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Ajuda Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Minha vez Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Levo ela comigo Carego no peito Eu vou cantar do meu jeito Na roda e na vida Jogo de Angola Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Me leva no passado Pra conhecer a história E trago na memória Sempre vou lembrar Jogo de Angola Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva Angola que me leva E eu levo ela Agora vamos esquecer a música Vamos lá, pesquero lá atrás Vamos lá, pesquero lá atrás Vamos lá, pesquero lá atrás Vamos lá, preguiça Vamos lá, xinga Vamos lá, xinga Vamos, troca Vamos, quer o braço Vamos lá Vamos xinga, ok Vamos xinga Vamos xinga Copa no chung E aí Vamos lá, vamos Vamos lá, xinga Vamos lá, xinga 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 Cadeira Vamos lá na cadeira Ok, vamos aguentar um pouquinho Aí na cadeira Tá na cadeira Agora mande engole T's alli Toca comigo 비ta Mais Vamos aguentar um pouquinho Vamos lá, espalho lá Pesquero lá atrás Vamos peire Pesquero lá em frente Pesca de frente Vamos atrasar mais aqui Dá para nós fazermos defender Vamos na base Fica de frente, aqui Um, dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Dois Ok Vamos lá Descima de frente Foi Vamos Centro aqui Isso Ok Isso aí Subiu Vamos lá Vamos na base Deição na chuva de frente Vamos lá devagar Ok Subiu Deição na chuva de frente Subiu É Aqui estamos atrasando a troca, ginga Vamos trocar o pé Fica de frente, desclare Ok, subiu Fica de frente Subiu Agora, ginga Vamos lá Vamos lá trocar o pé Ok, vamos lá trocar o lado Uma vez só Ok Ok, vamos lá Manjinga Olha a cadeira novamente Cadeira Bota o mundo na cadeira Cadeira, ok Vamos correto Agora no molejo Vamos lá Mandinho Vamos lá Mandinho Vamos lá Ok Passe novamente Agora vamos prender um golpe Vamos relaxar um pouquinho Esse é o birimbau Aí temos o pandero Então vamos fazer uma sintonia com a música que nós aprendemos e as palmas Vamos pegar palmas, palmas aqui Um, dois, três Um, dois, três Aí Um, dois, três Tá bonito A palma não pode parar Pausa a música, vem em cima da palma e dos instrumentos Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Que me leva E eu levo ela E eu levo ela Levo ela comigo Chego no peito Contando o meu jeito Na roda e na vida Descer na casa Escute o lacral Bola E eu levo ela Não posso registrar um amor E eu levo ela E eu levo ela Eu estou na gratidão a você, viu? Muito obrigado, mestre Salve senhores sabemos Oi gente E um I I A CIDADE NO BRASIL